Deputado Tadeu Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados e deputados eu quero elogiar também em nome do Partido Socialista Brasileiro a condução dos trabalhos pelo presidente Rodrigo Maia nessa comissão especial e elogiar particularmente o comportamento altivo do deputado Marcelo Castro que como muitos que me antecederam aqui já disse que desde o primeiro dia distribuindo a sua cartilha com seus pontos de vista deixou afirmado que não representaria neste plenário da comissão especial nem a sua opinião pessoal no relatório nem a do seu partido se não fosse o sentimento majoritário dessa comissão e o fez até esses últimos episódios que eu reputo lamentáveis nós atravessamos esse país em audiências públicas onde ouvimos a sociedade civil, os partidos políticos, as representações classistas, sindicais ouvimos os estudantes, as igrejas em suma, a sociedade civil organizada, os parlamentares, representações de prefeitos e vereadores e não podíamos chegar no final desse trabalho dentro do prazo regimental que foi estabelecido de 40 sessões sem apresentar um resultado evidentemente que todos nós aqui sabemos que o plenário é soberano e deliberará de forma exatamente em face dessa soberania que tem o plenário com os quóruns exigidos para reformas constitucionais acho que tem muitos avanços, deputado Marcelo Castro, no seu relatório quero lhe cumprimentar por isso temos aí a unificação do calendário eleitoral o Brasil precisa se concentrar na gestão pública e perder essa compulsão as eleições que embora tenham um caráter de festa democrática e de poder renovar a política quando não corresponder ao anseio da sociedade mas o Brasil precisa se concentrar na gestão pública acho que em boa hora o seu relatório prevê a unificação do calendário eleitoral acaba também com a reeleição a reeleição teve um papel na vida nacional, na vida brasileira mas ela, pela desigualdade que impõe a quem, favorável a quem disputa uma eleição na cadeira, como titular do cargo pleiteado ela é nociva e perniciosa à democracia portanto acho que é um avanço também a acabar com a reeleição nós temos aí o mandato de cinco anos como não se tem reeleição, é importante se ter um tempo, um lustro de cinco anos onde possam os gestores brasileiros exatamente se concentrarem naquilo para o qual foram eleitos que é exatamente corresponder num país que tem desafios monumentais como tem o Brasil é preciso que os gestores municipais, estaduais e o presidente da república tenham um tempo que não seja inquietado pela imposição de um calendário eleitoral portanto o prazo de cinco anos para todos os cargos fico também muito satisfeito de vossa excelência ter reconsiderado uma posição com relação ao mandato de dez anos é óbvio que essa casa aqui não pode se pautar por conveniências de nenhuma espécie se a casa, a câmara alta da república entender diferente o fará e evidentemente será cobrada por isso eu fico muito satisfeito no sábado quando tive a notícia de que vossa excelência tinha reconsiderado essa posição do mandato de cinco anos com relação a fragmentação partidária nós temos aí a vedação às coligações nas eleições parlamentares eu penso que contribui de modo decisivo para evitar essa pulverização, essa fragmentação que é perniciosa porque serve muito mais a interesses mercantis de acesso a tempo de televisão a fundo partidário e muito menos ao fortalecimento de partidos que não por serem pequenos mas por não serem programáticos e sequer às vezes possam ser considerados como partidos tem a clausa de desempenho que eu acho que ficou bem modulada, progressiva se reduziu para que possam efetivamente os pequenos partidos se prepararem para essa nova realidade o Instituto da Federação que nós discutimos aqui que é uma forma de também os pequenos partidos poderem se juntar e disputar eleições na perspectiva de não serem prejudicados pela vedação às coligações e tem duas coisas que nós aqui do PSB entendemos que elas não correspondem ao nosso pensamento sobre a reforma política um sistema eleitoral, o distritão é um sistema que nem sistema é é um sistema despolitizado, ele não permite a representação das minorias ele sacrifica, como vimos aqui, a participação das mulheres, a participação de gênero na política que é inquestionavelmente insuficiente por isso o sistema distritão, que é a lei dos mais fortes que é a cadeia alimentar com a voracidade incompatível com o país complexo plural, como é o Brasil e com relação também, uma ressalva que fazemos ao financiamento empresarial nós entendemos que até por conta de toda essa moldura que estamos vivendo já vou encerrar, senhor presidente nós sabemos que se não é o fruto de todos os males o financiamento empresarial seguramente é fruto de muitos males e portanto nós queremos dizer a vossa excelência que vamos votar favoravelmente ao seu relatório procurando modificar essas duas questões o sistema eleitoral que queremos manter o atual sistema foi o consenso no PSB proporcional com ajustes e melhorias que podem ser feitas inclusive a instituição de uma cláusula de desempenho individual e eventualmente a questão das sobras que pelo que eu entendi será tratado na legislação infraconstitucional e também no financiamento dizer que nós fizemos um destaque para suprimir o distritão é o destaque número 10 que eu ainda vou ver se vai precisar ser readequado porque pode ter havido alteração de numeração mas nós fizemos um destaque nesse sentido e também para instituir uma cláusula de desempenho de 15% por isso vamos votar no relatório com a ressalva dos destaques que serão feitos e por fim eu quero lamentar aqui as declarações que eu julgo absolutamente infelizes do presidente desta casa nós que trabalhamos aqui por 90 dias numa comissão que foi instituída pelo presidente que tem dado demonstrações de retomar exatamente o protagonismo do poder legislativo e nós o aplaudimos por isso não pode desqualificar o trabalho dessa comissão e aventar a possibilidade aqui finalmente também para minha satisfação presidente é lidida de que essa comissão não votasse esse relatório o plenário é soberano pode derrotar o relatório pode modificar completamente a produção que fizemos aqui mas nós não poderíamos frustrar o Brasil e principalmente as prerrogativas dos parlamentares que integraram essa comissão especial representando os seus partidos é isso Obrigado 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 Obrigado